Beleza, tô com 10 mano, mano, isso é louco rapaziada, cuidado mano, cuidado, isso é um jogo realmente bem complicado Toma com o louco, toma com 11, ok, ok, eu sei que aqui tem mais outro, cadê, 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 eu tomo com 11 rapaziada Basicamente, não, 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 ai cara, eu confio em ninguém aqui não, nesse jogo não, véi Só mais um mano, só mais um galera, só mais um mano, é o seguinte rapaziada, pra pegar o emblema você precisa Ô louco mano, calma, tô assustado, calma, você precisa pegar 11 abóboras rapaziada, é isso mesmo, não, 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 não é esse Esse aqui é o lobo, ah não véi, pelo amor de Deus mano, pra você pegar esse emblema rapaziada, você precisa entrar aqui neste mapa, tá ligado O problema rapaziada é o seguinte, você não pode ser o lobo, tá véi, você tem que ser o inocente, você não pode ser o lobo Se você for o lobo, você não consegue o achar essa abóbora, você tem que ser inocente, o que você tem que fazer? Você tem que achar 11 abóbora que tá espalhado pelo mapa mano, pode ser qualquer fase galera, pode ser qualquer fase mano Mas você precisa achar 11, entendeu velho, você achando 11 basicamente, você consegue aí um emblema, tá ligado mano Eu consegui 10, vocês podem ver, esse aqui é o lobo, ele vai vencer né, vou esperar acabar aqui E mesmo assim, se você ganhar ou perder rapaziada, tanto faz mano, você ganhar ou perder tanto faz que ainda continua na contagem de onde você parou Por exemplo, eu tava com 10 e o cara foi e me eliminou né véi, na próxima partida eu vou estar com 10 Basicamente é só achar um que eu ganho aí já um emblema, tá ligado mano Só vou mostrar aqui pra vocês que realmente a missão é assim né O problema é esse, em serve público é chato, porque tem que esperar o tempo acabar né véi Aí conseguiu matar, vou escolher essa da mansão porque eu sei onde é que fica essa abóbora Então é bem melhor de tá pegando véi, essa mansão aqui mano, por exemplo, fora tem uns dois ou é três, tá ligado mano Fora tem uns dois ou três lá em cima do teto, tem pelo menos um, entendeu, e dentro da casa também tem vários mano Então essa mansão aqui realmente é bem bom mano, e basicamente só tem um pra eu pegar né Então eu vou tá pegando rapidão aqui, vou tá mostrando pra vocês, eu espero que eu nasça aqui no teto né véi Tá carregando, ok, nasci aqui mano, aqui ó, na minha frente, ok, peguei mano, é isso, peguei e é isso mano Pegou 12, ah não, é 12 rapaziada, tem que ser 12 barra 12, pegou os 12 basicamente você ganha um emblema e é isso mano Esse emblema aqui tá na tua conta aí do Roblox, essa é a maneira de você tá conseguindo aí Essa é a maneira de você tá conseguindo pegar esse emblema, esse aqui é o lobo Mano, enfim, vou sair desse mapa aqui porque pelo amor de Deus, ó, consegui achar até outro aqui mano, outra abóbora É nóis, valeu, falou e fui rapaziada, fica esperto no canal porque a cada uma e uma hora eu tô postando aí todos os emblemas, tá ligado mano É isso, valeu, falou e fui rapaziada